O aeroporto de Barreiras, nós estamos, vamos licitar em breve obras no aeroporto de Barreiras que tem a ver com o terminal melhorar o terminal de passageiros, alargar a pista de Barreiras e também aumentar o comprimento da pista além do pátio de estacionamento de aeronaves logo logo nós estamos licitando, iniciando as obras aí no aeroporto